E cês tão com o nosso resumão da semana, né gente? Como é que cês tão? Pietra Mesquita por aqui na Contigo pra gente falar sobre o BBB21 porque essa semana foi aí bem agitada, como sempre. Teve o quê? Formação de pódio, teve eliminação da Thaís, teve festinha do até então líder Caio e teve também prova do líder pra definir aí o líder da próxima semana. Então, se você quer saber de tudo, se você perdeu alguma coisinha, vem comigo. Bora! Bom, e vamos começar então, né, te relembrando aí como é que foi a formação do paredão que teve aí a eliminação de Thaís. Tudo começou com o Fiuk já no paredão, lá na prova do líder da quinta-feira passada, né, quando Caio se tornou o líder aí da semana. O Fiuk, ele disputou uma dinâmicazinha ali com a Camila de Lucas e ele infelizmente perdeu sendo a primeira pessoa a ser colocada no paredão. Bom, a partir daí a gente começou o quê? Acompanhar a movimentação da casa, né, ver quem ia ser votado, quem ia pelo líder, enfim. E aí o que aconteceu foi que o Caio colocou a Thaís no paredão, né, a sua indicação do líder e os mais votados da casa foram Arthur e Pocah e eles foram pra prova bate-volta com o Fiukh. E aí a Pocah se safou e ganhou a prova bate-volta. Bom, a semana seguiu naquele mesmo clima, né, gente, do Fiukh ali chorando, Arthur meio pensativo e Thaís fazendo o quê? Thaís distribuindo pulseirinha pra galera da casa, né, que ela queria deixar ali lembrança pro pessoal se ela saísse. Bom, mas é claro que o jogo deu aquela esquentada na segunda-feira, porque segunda-feira é dia de joguinho da Discordia, né, a famosa reunião de condomínio. E a dinâmica dessa semana foi montar o seu pódio. Pra quem não se lembra, né, essa dinâmica já foi feita lá no comecinho do jogo, mas a produção resolveu refazer aí e teve muita mudança nos pódios. Bom, inclusive uma coisa que eu acho que a galera não esperava tanto, né, foi o João colocando aí a Pocah como a pessoa que não venceria o BBB21. Eles tinham uma relação próxima, eles eram amigos e, assim, ficou meio conturbado depois do joguinho da Discordia, tá? Inclusive, Camila De Lucas também teve uma DR aí com a Pocah. Enfim, gente, o clima não ficou muito bom, não. Bom, e aí agora a gente chega na terça-feira. Pois é, dia de eliminação. E quem é que ficou surpreso com Thaís sendo eliminada? Eu confesso que eu não fiquei tão surpresa, não, porque eu já imaginava, assim, principalmente nas enquetes que estavam rolando na internet. Bom, acontece que a Thaís foi eliminada da vez com 82,29% dos votos. E aí, né, gente, foi aquele chororo de sempre, aquela despedida, Thaís deu o seu último close e o que ficou ruim mesmo foi pra Viih Tube, que, ó, caiu no choro e começou a se sentir meio sozinha na casa. Bom, mas isso até que durou pouco, porque foi o quê? Foi Thaís meio que sair, entendeu? Pra Viih Tube, né, se reaproximar de Juliette. E aí falar pra Juliette que agora ela é a sua prioridade, que vai fazer de tudo pra proteger a Cistern dentro da casa. Enfim, né, gente, é aquela história que a gente já conhece. Bom, mas chegando agora na quarta-feira, foi dia de festa do líder, né? Dia de festa do líder Caio. E o tema foi Caim do Mi Verde. Pois é, gente, né, foi ali o negócio do tema do agronegócio. Tinha comida típica da região do Caio, tinha, assim, todo aquele cenário maravilhoso cheio de plantação, tinha um cavalo, inclusive, entendeu? Trator. Enfim, gente, bem no estilo que o Caio gosta. E olha, quem aproveitou, aproveitou. Porque essa foi a última festa do líder da edição, tá? E olha, durante a festa, rolou a especulação, inclusive, de Thaís ter saído num paredão falso. Pois é, gente. Também teve a Viih Tube reclamando que a galera não tava curtindo a festa, só tava falando de jogo. Teve Juliette confessando, né, que achava que ela e o Arthur iam ser os primeiros a saírem do jogo. Teve Gil começando ali um papo mais quente, entendeu? Fiuk chamando o João pra bater um papo sobre o jogo também. E acreditem, se quiser, teve Caio deixando a sua festa cedo, gente. Pois é. Bom, e agora, pra fechar com chave de ouro, vamos falar da prova do líder que aconteceu ontem. Quem aí assistiu? Porque, assim, essa prova foi um negócio do nervoso ali, que a gente não sabia como é que ia funcionar, quem ia vencer. No final das contas, o Viih Tube levou a liderança. Mas eu vou te explicar como que aconteceu, né, como é que foi a dinâmica da prova. Os brothers, eles precisavam entrar num carrinho e chegar, né, até o final da rampa em determinado tempo. Ganhava quem concluísse, né, no tempo mais próximo ali sorteado. Parecia bobo, tá, gente? Mas o negócio era muito difícil. E quem foi pra final foi a Viih Tube e o Fiuk. Os dois empataram aí nos resultados, mas depois, né, pra fazer aquele desempate, pra fazer aquela rodada final, a Viih Tube levou a melhor aí e agora é a líder da semana. E vamos ver quem vai ser, né, o indicado dela pro paredão. Lembrando que ela vai ter que indicar duas pessoas, tá, gente? Pois é, a dinâmica dessa semana vai acontecer da seguinte forma. O anjo vai ter que designar três monstros, ok? E aí, o que vai acontecer? A Viih Tube, que é a líder, vai ter que indicar uma pessoa pro paredão, a escolha dela, quem ela quiser, e uma pessoa desses três monstros. Pois é, gente. E aí, no confessionário, a galera vai ter a opção de dois votos, mas o voto não vai ser peso dois, vai ser dois votos. Eles vão ter que votar em duas pessoas. E aí, essas duas pessoas mais votadas do confessionário vão para o paredão e disputam a prova bate-volta somente elas duas. E os dois indicados do líder já estão direto aí no paredão. Beleza? Explicadinho? Bom, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Vamos ver aí como é que vai funcionar os próximos capítulos, ainda como eu sempre falo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Um beijo pra você, bom final de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.